Uma campanha lançada hoje em Londres vai divulgar o Brasil para o resto do mundo durante os Jogos Olímpicos na Inglaterra. A expectativa é alcançar mais de um bilhão de pessoas. No primeiro dia de visita à capital inglesa, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron, na residência oficial em Downing Street. Eles conversaram por cerca de uma hora sobre temas como a cooperação na área de gás e petróleo, educação e, claro, esporte. Durante o encontro, o primeiro-ministro disse que essa foi uma boa chance de fortalecer os laços com o Brasil em várias áreas. E a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para elogiar a Inglaterra pela organização dos Jogos e disse que essa foi uma ocasião especial também porque o Brasil vai ser o próximo a sediar os Jogos. E uma nova campanha, lançada pela Embratur nesta quarta-feira no London Film Museum, faz da cultura acolhedora dos brasileiros o cartão de visitas para turistas do mundo todo. O vídeo de dois minutos valoriza a diversidade do país e faz um convite ao turista, de olho nos grandes eventos como a Copa e as Olimpíadas. O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. Não é vento que o mundo todo está focando, que são exatamente as Olimpíadas aqui de Londres. Tanto não poderia ter momento melhor que nós tivéssemos escolhido do que esse momento. E o Brasil também está estampado nas ruas de Londres. Cem táxis como esses foram personalizados com imagens da campanha, que pretende alcançar cem países em vários idiomas. A presidenta ganhou uma réplica do táxi e garantiu que o Brasil estará preparado para receber bem o turista. Uma das grandes celebrações da vida é o esporte. Nós temos certeza que quando chegar a Vez do Rio, nós faremos a nossa parte. Todos vocês serão muito bem recebidos.